Um vídeo de Sub-Surf junto com meu primo Davi Oi Davi, como que tá a vida? Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Tá bom Por quê? Por que sim? Por que sim? Zum, 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 zum Eu lembro que você tinha até o ninja, brother O quê? Você tinha até o ninja, eu te dei O ninja? Tinha mesmo A gente era bichão Até mais eu Eu sou muito bom nesse jogo Se achando, né, planeta? É verdade Mas eu sou bom mesmo Eu sou bom mesmo Eu sou bom mesmo Galera, se inscreve no canal Tiago e meu canal tá voltando dia 20 A gente vai fazer um fortnight A gente vai fazer um montão de vídeo Pra vocês, tá, galera? Não É, eu te amo a galera agora Ai, não A gente não tem nem inscrito aqui, velho Ai, caramba O que eu fiz aí, velho Olha Eu tô tentando, né, Tiago Eu acho que, mano, a gente não tem nem inscrito suficiente A gente devia ter pelo menos uns 100 pra fazer isso, né A gente tem 20 inscritos e fica falando como a gente fosse tipo o Pinho de Pai Eu acho que eu tô falando como a gente fosse tipo o T-Cil Esse Pinho de Pai Pelo de Pai Tô brincando Pelo de Pai 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 Tá jogando no Subway Surf, David? Tô Eu O meu recorde é 28 mil Acho que é 29, 8 28 mil e pouco E o seu recorde? 9 mil e pouco Eu acho que às vezes eu assisto uns vídeos, sabe, pra ter mais uma vida Eu também Mas ainda tô Mano, o negócio eu tinha lá pra 2 milhões e pouco, eu acho, velho Lá pra Laguna tinha muito Eu não uso a prancha normal Eu uso aquela prancha lá que eu usava o negócio Eu sempre Não, eu tinha tanto dinheiro que eu ficava tentando Eu tentava juntar pra comprar o negócio Mas faltava sempre muito, mano Era mó caro As pranchas ainda são mó caras As pranchas especiais Eu só usava elas nos eventos Bate no recorde Vai, Cacá, Pelo Vai, Cacá Não, agora eu não vou usar nenhum negócio, não Foi isso, não Agora bate no recorde Ô, velho Eu sou o bronze Mano Mano Na próxima eu vou bater uns 2 milhões e pouco Um novo recorde Dezenove mil e trezentos e catorze Quanto? Dezenove mil e trezentos e catorze Tá, ainda não bateu o meu Por enquanto foi vinte e nove mil e tanto Mano, eu uso aquelas pontes Starboard Aquela poder social trilha de estrelas E você? Que baratinha Unicano, caralho Ó, 2 milhões Duzentos e Nossa É duzentos e vinte mil Zero 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 220 mil Ou Hot Rod Ou a Mano, a Teleporter É a mais legal, né Aqui é super feio Que que é isso, mano Bora, logo, bora Agora eu não vou precisar de nenhuma vida Eu vou ir bem pra caramba Não Eu vou ir muito bem Ó, vou fazer Trinta e cinco mil Minha única meta É trinta e cinco mil Será que dá pra fazer Trinta e cinco mil? Não sei Eu já consegui fazer Mano, antes eu fazia muito mais Mas antes era diferente Pra pegar só Florzinho aqui Ei, mano E a gente Saiu daquela Naquela Seu oligão É mó ruimzona E foi Vou pra essa De federação portuguesa Mó ruimzona Nem é tão boa Não é tão boa Com aquela Essa daí é de outro país Né, mano Não é de Portugal Ah Era a melhor liga Que eu tinha achado Né, os caras Faziam batalha Era direitinho Aí o cara Foi lá Aí ele ficou Me perguntando Porque saiu Aí você ainda Sai da liga Aí eu falei Tipo Eu só falei Eu tinha perguntado Se eu tinha mudado Do escudo do clube Aí eu falei Não, só isso Tipo Acho que eu não falei Mais nada Entendeu? O cara Não quis que você ficasse Não sei nem Porque você fez O que você fez? Acho que você tinha Entrado naquela Liga e saiu Mas qual o problema De fazer isso, né? Não Eu nunca tinha entrado Naquela liga Eu só solicitava Não Você já tinha entrado Eu tinha aceitado Seu pedido Solicitação Eu acho que você Que saiu Pra ir pra aquela Liga do Davi Meio da mó merda Você tem cara De darado Ele me expulsou Ai Ui Ai Ui Ai Pulei Nossa Agora Passou um negócio Lá em por cima É muito difícil Não Eu quero Redar do leite Não Nossa Ele é mó bom, né? Ele domina 15% do mundo Pronto Bora, 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 bora Ele é melhor Do que o Beat Nossa Muito melhor Que minha comparação O Beat nem joga Ai Tanto assim Tipo Ele só joga Ele Pelo menos Pelo menos no canal Ele não traz Não sei se ele joga Toda vez Assim Ou se joga Joga pouco Eu sei que ele fez Uma armada carreira Lá com Chapecoense Que ele disse que testou Um monte de coisa, né? Eu nem sei se ele jogou Mas Pô, bora, bora, bora Eu disse que eu vou bater Meu recorde nessa Eu vou bater Meu recorde nessa Ai Pô, véi O que eu fiz? Não Vou usar Vou usar Uma chavinha daquela Tô com preguiça de assistir vídeo Vou usar uma chavinha daquela Beleza, besta Bora lá Que ainda dá Você tá indo bem também, Davi? Ou você tá morrendo ali? Você tá com quanto? Qual o seu recorde agora? Agora é 25 mil 25? Aham Mas eu não vou ter o meu Será quanto? Calma que eu vou usar um gráfico O meu é 29 mil e pouco, eu acho 28 mil e pouco Davi? Davi? Eu vou... Mano, então, véi Se eu deixar você ganhar naquela liga Eu não me importo Eu sei que tá naquilo Que eu não te dar e tal Mas, tipo Se eu deixar você ganhar Você tem que deixar eu ganhar Em alguma liga Não, não quero mais aquilo, não Mas só não usa o campo de peito, tá? Por que não? Por que que eu não vou usar? Vai cagar, mano Eu posso usar, sim Ah, mano, mas eu não uso Por favor Eu tenho 80 moedas Eu posso usar Ah, mas você tem um troco de moedas Do que eu, mano Por favor Vamos ver Mano, qual é o problema De eu usar o campo de peito? Eu não tenho direito Mas eu não vou usar Porque eu acho que eu não vou conseguir Gadávio e Medinaf Então eu não vou usar Eu vou usar em outro modo carreira Que é uma modo carreira Com o Bairro de Munique Que eu vou pegar o Ramadinho na final Acho que lá eu tenho mais chance Porque no Rirona é muito difícil Eu posso até passar de você Não vai achando Eu melhorei muito o meu elenco Não, você não vai passar bem É, não Ah, Davi também Para de falar assim, né? Você tá falando como O meu elenco fosse o pior Você pegou o Real Sociedal Peguei o Rirona Eu não quero mais jogar o jogo, não Eu não quero mais jogar o jogo, não Então, bom, galera Aqui quem tá falando Tchau 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 Tchau